Graça e paz, meus irmãos! Hoje é quarta-feira, hoje é dia 28 de julho do ano 2021. Eu quero deixar uma palavra hoje que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Os conselhos do veterano Paulo ao jovem Timóteo, que diz assim, Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos cramores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. O apóstolo São Paulo, ele deixa esse conselho para o jovem Timóteo, e também para nós, a igreja dos últimos dias. Guarda o depósito que te foi confiado. Em outras palavras, permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você aprendeu com os veteranos, quando você aceitou a fé. Permaneça naquilo. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nesses últimos dias, tem surgido novas doutrinas. Nesses últimos dias, tem surgido pessoas que parecem que estão descobrindo a roda agora. Então, Paulo fala, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos cramores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Temos que ter muito cuidado nesses últimos dias. Tem muitos irmãos aí que estão delirando aí diante dessa ciência. Pode ser uma ciência falsa. Ah, louvado seja Deus pelos cientistas que Deus deixou aí agora descobrir agora a cura para esse pobre irmão que está acontecendo aí no mundo. Cuidado, irmão, que pode ser a falsa ciência. Não fique aí abraçando a ciência que pode ser a falsa ciência. Tem a ciência verdadeira, mas também tem a falsa. Cuidado com isso. Por quê? Porque a falsa ciência, diz o apóstolo Paulo, aqui no versículo 21, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé, a graça seja contigo, amém. Então, alguns aí, professando a falsa ciência, se delirando aí diante da falsa ciência, glorificando a Deus, dizendo, olha, agora a ciência descobriu a cura para o pobre irmão aí. Que maravilha! Cuidado, meu irmão. Você pode estar professando a falsa ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. Tome cuidado com esse tipo de coisa. Tome cuidado. Guarda o depósito que te foi confiado. Permaneça naquilo que você aprendeu quando você aceitou a fé. Não dê ouvido a falsos ensinos desses últimos dias. Não dê ouvido a falsa ciência desses últimos dias. Cuidado com isso. Tome muito cuidado. Nós estamos vivendo nos derradeiros dias e tem surgido muita mentira nesses últimos dias. Muitas inovações. Muitos falsos ensinos nesses últimos dias. Cuidado, cuidado. Talvez você ache que essa ciência está sendo usada por Deus. Talvez você ache que Deus está usando esses cientistas aí, porque agora é uma maravilha, porque descobriu a cura. Cuidado, irmão, que pode ser a falsa ciência da qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Cuidado, muito cuidado. Cuidado com a sua vida espiritual nesses últimos dias. Nós estamos vivendo nos derradeiros segundos da igreja na terra. Assim que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. nos ajude a viver nesses últimos dias, em que a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, tem sido bombardeado, bombardeado por falsos ensinamentos nesses últimos dias. Muito cuidado, meu irmão. Fica o alerta para nós. Vamos ouvir os conselhos do veterano Paulo. Cuidado com a falsa ciência. Cuidado. Com muito cuidado, que talvez você ache que essa ciência aí é uma maravilha, mas talvez ela seja falsa. Talvez ela seja falsa. Muito cuidado, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.